Decorre na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, a formação dos membros das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em matéria de prevenção de recrutamento e utilização de crianças na violência. As ações dos terroristas continuam a cefar vidas humanas e a destruir infraestruturas públicas e privadas. Nas suas ações, os rebeldes têm igualmente recrutado crianças para engorsar em suas fileiras, fato que o Ministério da Defesa Nacional trabalha de modo a inverter o cenário, elevando assim o nível de conhecimento das Forças Armadas de Defesa de Moçambique através de formações que poderão nortear os modos operandos dos militares. Face a esta situação de instabilidade provocada pelo terrorismo e extremismo violento, é responsabilidade do setor de defesa nacional velar pela promoção e proteção dos direitos da criança e de garantir a sua receitação na comunidade. As formações enquadram-se no memorando de entendimento que o Ministério da Defesa Nacional celebrou com os parceiros visando a proteção da criança. A compreensão desta questão começa com a prevenção, recrutamento e utilização de crianças na violência armada, bem como em colocar os direitos e a proteção das crianças no centro dos esforços para a construção da paz e segurança sustentável. Para o sucesso da missão, o Brigadero Ricardo Macuverle lembrou aos formantes a necessidade de pautarem pela disciplina e o respeito às comunidades. Honrem-nos com a disciplina, essa disciplina que caracteriza cada um de nós como membro das Forças Armadas. Honrem-nos com o espírito de patriotismo que nos caracteriza. Vale lembrar que esta é a quinta formação dos membros das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em matéria de prevenção de recrutamento e utilização de crianças na violência.